Quando o assunto é sedução, os perfumes têm papel fundamental na conquista. Quer conhecer o top 5 perfumes femininos para seduzir? Vem comigo! Olá, meu nome é Letícia Maci e eu falo sobre perfumaria. O vídeo de hoje é sobre perfumes femininos para dar aquela autoconfiança no momento da conquista. A ideia é falar de perfumes mais novos ou que estão um pouco fora do radar. Porque seria muito fácil indicar aqueles que estão na lista dos mais vendidos e que fazem a cabeça de todo mundo. Como, por exemplo, La Vie Belle, Good Girl, J'adore, Florata Red, Chunchu, Vip e Rosé. Isso só para citar alguns. Mas veja bem, se você quer marcar território, você precisa de algo que te diferencie. E dependendo do teu momento com o crush, já pensou correr o risco de ir para um encontro com um perfume que lembra a ex da pessoa? Eu não posso nem pensar você numa situação dessas. Mas fica tranquila, assiste esse vídeo que aqui tem algumas sugestões para você se tornar inesquecível. Nessa lista não tem perfume melhor ou pior, são todos muito sedutores. Inclusive vários ficaram de fora e se você gostar desse vídeo, curte e comenta que quem sabe eu faço a parte 2 com mais opções. Vamos começar com um perfume para que o boy corra literalmente atrás de você de tão viciante que ele é. É o Because It's You do Giorgio Armani. Ele é um floral frutal com uma saída de framboesa, corpo de rosas e fundo de baunilha. Isso mesmo que você imaginou, uma fragrância adocicada e intensa. Ele é explosivo, mas sem ser pesado, sem ser escuro. É uma fragrância jovem, alegre e para cima. Nessa mesma pegada eu trago o Poison Girl da Gior. Eu considero esse perfume um oriental com toques cítricos, porque ele tem um contraste entre as notas cítricas e luminosas, que vão trazer uma leveza para essa fragrância, com acordes orientais quentes e adocicados. No coração tem o contraste entre a rosa, uma flor muito poderosa, e o nerolique é fresco. Todas essas facetas trazem em algum momento uma ideia de chiclete de tutti-frutti e da água na boca. É uma fragrância super sensual e viciante que rende muitos elogios. Tanto o Because It's You e o Poison Girl, apesar de terem essas notas adocicadas, vão muito bem para o dia, porque são vibrantes e alegres. Perfeitos para um encontro com um look bem casual e sexy, como um vestidinho estampado curto ou um shortinho jeans. Se você está procurando uma sensualidade um pouquinho mais revinada e elegante, mas que seja bem moderna e atual, a minha sugestão é o lançamento Chonchoo Red de Carolina Herrera. A fragrância não é tão chamativa quanto o frasco sugere. Ela é um pouco mais intimista, para ser sentida de pertinho. Perfeita para um drink no fim da tarde, depois do trabalho, quando você está com o look um pouquinho mais arrumado, mas já mal intencionado. É um floral bem equilibrado, na medida, com notas de saída de licor de framboesa, que traz um frutado adocicado, e a nota inusitada de tomate. A ideia aqui é de um tomate cereja, que vai trazer uma sensação mais aquosa e suculenta. No coração quem brilha é a rosa. Geralmente, fragrâncias femininas que sejam mais sensuais não conseguem fugir de ter rosa ou flores brancas como jasmin, flor de laranjeira e tuberosa na composição. No fundo, aparecem as madeiras para trazer esse toque mais refinado e elegante. As próximas duas fragrâncias são para quem quer ser o centro das atenções. São aqueles perfumes que as pessoas vão virar a cabeça para ver quem está passando. Um deles é o Olympia Intense, um perfume oriental ambarado, ou seja, bem quente e adocicado. A mistura da flor de laranjeira, que é muito marcante, que traz muita feminilidade, com as notas anocicadas da baunilha e o acorde âmbar, que é denso e resinoso, fazem essa fragrância ser muito potente. E grudar em todos os lugares. Na roupa, no carro, no cabelo e principalmente na mente das pessoas. Ela é hipnotizante e inesquecível. É uma fragrância que passa uma sensação aveludada. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque dependendo de quantas borrifadas você passar, o efeito pode ser sufocante e enjoativo. Mas acertando na dose, você vai se sentir uma deusa e atrair todos os olhares para você. O quinto perfume dessa lista é o Perfumão da Perfumaria Nacional. É o Essencial Wood da Natura. Esse também é um oriental, mas com uma presença bem marcante das madeiras, que deixa esse perfume muito opulento e poderoso. Ele é uma combinação de especiarias, como pimenta rosa e pimenta preta. Tem rosa e jasmim, que são as flores marcantes e que são as responsáveis pela feminilidade dessa fragrância. Mas aqui, quem brilha é o Wood, uma madeira árabe, quente e especiada. Não é muito comum o uso tão evidente de madeiras em perfumes femininos. E nesse caso, isso é muito legal, porque leva essa fragrância para um outro nível de sensualidade, algo mais dominador, com muita confiança e presença. É um perfume mais escuro, denso e misterioso, que vai preencher os espaços e roubar todas as atenções. Tanto o Olympé Intense quanto o Essencial Wood são noturnos e combinam com festas e baladas com um look mais provocante, como um vestido mais justo ou decotado. E você? Qual perfume você usa que é imbatível na arte da sedução? Você já conhece os perfumes dessa lista? Já usou algum? Me conta aqui nos comentários. Com as suas dicas, você também ajuda as outras pessoas que assistem e comentam aqui no canal. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra os links dos parceiros do canal para essas fragrâncias. Muito obrigada pelo seu tempo e interesse em assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.